Você sabe como a non-linearidade física afeta a sua estrutura? Nessa aula, vamos ver o que acontece. E você sabia que o CINGENI é comercializado aqui no Brasil em reais? Muito mais segurança para você. Vamos para a aula. Clica aqui, vai voltar todo mundo. Então, eu vou clicar aqui nessa bandeirinha. Essa bandeirinha já é da viga, né? Então, o que eu vou fazer? Clico nos três pontos. E a viga, a gente já fez uma configuração em relação à torção. A gente vai agora reduzir a inércia das nossas vigas através dessa configuração aqui também. Então, a gente tem a inércia em relação ao eixo I e o eixo Z. Vamos escrever aqui, vamos desenhar um pouco aqui para vocês entenderem melhor. Então, quando a gente tem a seção transversal, nós vamos ter o eixo Y e a gente vai ter o eixo Z que aponta para cima. Então, a gente vai alterar a inércia ao redor desse eixo aqui, que é o Iz e Y e a inércia ao redor desse eixo aqui, que é o Iz. Então, a gente vai alterar através desse fator. Lembrando que o que a gente tem sempre no cálculo da rigidez dos elementos é o valor é I, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o nosso I aqui, o valor que a gente pegou para as vigas foi de 0,46. Então, vai dar 0,46 de I vezes o nosso E, que já está configurado lá dos materiais do CIA, que é o nosso E secante. Então, é CS. Ok? Então, isso que a gente quer fazer aqui, o nosso objetivo aqui é fazer essa alteração da rigidez, alterando a inércia dos elementos. Então, a gente vai botar 0,46 e 0,46 nos dois sentidos. E, se eu der ok aqui, já está lançado. Todo mundo que tem essa propriedade de Viga já tem essa informação. Mas, agora, a gente tem também a questão dos pilares. Então, eu vou clicar aqui em Novo. Eu vou chamar de Pilar. E nos pilares, a gente tem o fator de 0,91. Então, 0,91. 0,91. A torção dos pilares a gente não modifica. Vou dar um ok. Então, aqui, já está aqui na configuração de pilares. Assim, só cuidado aqui. Como a gente lançou a configuração aqui, clicando nesse elemento, ele já lançou a configuração Pilar aqui. Volta para Viga, tá? Cuidado, tá? Então, aqui vai estar Viga. Aqui vai estar Viga. Então, agora sim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os pilares, filtrar eles ou filtrar aqui pelo tipo. Então, pegou todos os pilares. Vou vir aqui nas configurações. Modificadores de propriedades 1D. E aí, eu vou escolher aqui o Pilar que a gente configurou, né? Clicando nas propriedades da Viga lá, tal. Fez aquele caminho. Vamos dar um ok. Então, ó. Ficou uma configuração errada aqui nos pilares. Ó, tá 0,01, né? Que aí foi o dummy, né? Então, vamos filtrar aqui todo mundo. Cuidado, hein? Então, filtra todo mundo para pegar todas as bandeirinhas. Bota aqui 1 e 1. Senão, a gente vai ter problemas com o peso próprio dos pilares, tá? Então, marca todas as bandeirinhas 1 em 1. Vamos verificar se está todo mundo ok, ó. Vigas. Expandir vigas, ó. Todo mundo, também 1 em 1. E aí, sim. Agora, a gente tem os elementos dummy, né? Que eu não teria rigidez nenhuma deles. Eles estão apenas sem a consideração aqui de peso próprio e massa. E estão lançados aqui nessa região, né? Ok. Agora está correto, tá? Então, cuidado aí com esses fatores aqui que aparecem, tá? Acabou copiando lá dos dummy, né? Então, tem que ser 1 em 1 para a gente ter a massa total deles. Agora, a gente tem que lançar também essa consideração para o pilar parede e para as lajes. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na nossa laje. Então, aqui, ó. Placa. Expandir seleção. Ele pegou todo mundo que é laje. E vamos clicar aqui, ó. Modificadores de propriedades 2D. A rigidez de elementos 2D, se a gente pegar o padrão, é um pouco mais complexa. Porque a gente tem vários fatores aqui para alterar a rigidez dele em cada direção, em relação ao momento envolvente, em relação ao cisalhamento. Então, tem uma série de considerações que você pode fazer. Vamos fazer o seguinte. Bota aqui como laje. E a gente vai alterar aqui, ó. Porcentagem da rigidez. Então, a gente vai alterar aqui nas porcentagens. Isso vai ser bem mais simples fazer isso diretamente aqui, porque automaticamente ele altera os fatores de rigidez para a gente. Então, no caso de lajes, a gente tem 34%. Então, aqui vai entrar como porcentagem, 34. Veja que ele já mudou todos os fatores aqui embaixo relativos à flexão. Então, a gente pode dar um OK. E o próximo passo aqui, fatores de peso próprio e massa. Vou deixar um em um, né? Eu quero todo o peso próprio e toda a massa. Dou OK. E as lajes já recebem a configuração. E agora a gente precisa fazer a configuração das paredes. Então, eu clico aqui na parede, uma delas. Faço o mesmo procedimento. Filtro. As paredes. Venho aqui. Vou adicionar dois de propriedade 2D. Lages. Novo. Parede. E aqui nas paredes, já tem um pouco de divergência nas bibliografias. Algumas bibliografias recomendam utilizar 80%, né? Do inicial, né? Como a gente tem lá na norma. Outras bibliografias falam para reduzir um pouco para 70%. Mas aqui eu vou usar o 80%, né? Que fazendo o nosso fator de correção, vai dar 91. Então, tá aqui os valores para a nossa parede. Vou dar OK. Fatores de peso próprio e massa igual a 1. OK. E tá aí lançado também para as paredes. Agora a gente aplicou já essa consideração global, né? Vamos ocultar aqui as bandeirinhas, né? Que se não fica meio poluída a nossa tela. Configuração. Modelo. Apagar ou ocultar nossas bandeirinhas. Ficam ocultas agora. Fica mais limpo o nosso desenho. E essa configuração global que a gente lançou de não liminaridade física, né? Fora isso, a gente tem também a consideração locais, né? Aqui da articulações e também o torçou das vigas. Essa alteração global é um pouco mais complicada da gente ver a redistribuição dos momentos e tudo mais, porque tá mexendo em tudo. Mas o que a gente consegue ver de melhor forma, né? Nessa consideração, são os deslocamentos, as deformadas, né? Como a gente deixou a estrutura mais mole, a gente vai ter maiores deformações da estrutura. Então, se a gente voltar lá para o nosso PowerPoint. Então, se a gente comparar aqui alguns deslocamentos, né? Essa aqui é a deformação com a consideração de não liminaridade física, né? E a ligação flexível e torção aplicadas, né? Com todas as considerações que a gente fez aplicadas. A gente obtém aqui um deslocamento da viga de 0,62. E esse a gente tendo a deformação sem a consideração da não liminaridade física que a gente acabou de aplicar. Mas tendo ainda a ligação flexível e torção aplicadas. Veja que a gente obtém aí para o meu conjunto de elementos 0,37. Então, vejam que essa consideração gera uma boa deformada na estrutura, né? Faz uma boa alteração aí nos deslocamentos e deformações da estrutura. O próximo passo para a gente calcular a nossa estrutura e obter a estabilidade, né? Estabilidade é um dos primeiros resultados que você tem que ver da sua estrutura. É a gente agora gerar os outros pavimentos e lançar as cargas, tá? Então, de cargas a gente tem o peso próprio que é automático. Nós vamos ter os valores aqui das paredes, né? Eu vou considerar blocos maciços de 18 kN por metro cúbico. Que vem da tabela da NBR 6120, né? E espessura de 14 centímetros. Então, se a gente pegar aqui a carga que a gente vai utilizar é densidade vezes espessura vezes altura do pavimento. Aqui eu estou botando 3 metros, que é a altura entre pavimentos que a gente vai ter. Eu não estou considerando a altura da viga ali, do nível da nossa laje até o fundo da viga, né? Eu não estou descontando esse valor. Estou lançando aí, estou deixando aí uma gordurinha para a gente trabalhar esses carregamentos. Depois a gente tem a sobrecarga que em edificações residenciais, sala, copa, cozinha. A gente tem a tabela 10 da NBR 6120, que é 1.5 kN por metro quadrado. E a gente vai precisar calcular o nosso vento também. Então, agora vamos primeiro gerar os outros pavimentos da nossa estrutura. Vamos ver como é que é calculado o vento para a gente, na sequência, lançar todos os carregamentos de uma vez só. Cálculo de vento em edificações, você sabe como fazer? Então aguarde aí a nossa próxima aula.